O Rock Minutos, o Rock não Acabou e a mobilidade do Trânsito do Recife Rock Minutos é para trazer com vocês aí as polêmicas das semanais Porque Rock também é atitude O Rock não Acabou? Não Acabou A gente está fazendo os vídeos, vamos fazer os vídeos uma vez por mês Que aquela fase foi uma fase de teste e a gente vai ter toda semana o Rock em Minutos A polêmica de hoje, qual a polêmica? A mobilidade do Trânsito do Recife Na rua, não tem ônibus, não tem carro, não tem moto Que ande nesse buraco A porra do governo Eles não... O que é que eles não fazem? Mobilidade do Recife é Rock É isso aí, é Rock mesmo Está uma bagaceira, uma porcaria Vocês que moram aqui conhecem, sabem ou não sabem o que é isso? Sabe o que eu estou dizendo Por isso que eu digo A Copa não era para ter acontecido aqui não Não era para ter acontecido Olha aqui, olha Só quer bolinha? FIFA? Cadê o trânsito padrão FIFA? Cadê o trânsito padrão FIFA? Ah, só quer estádio O estádio está pronto E o trânsito? E a mobilidade do Recife? E quem quer estudar, trabalhar? A vida continua, meu velho A vida continua A vida não é só Copa e Futebol não Ele vem aqui, vai ganhar o dinheiro e vai embora Quer saber a minha opinião? No dia dos jogos, feriado Todo mundo para a rua Com seus carros E dizer, vamos passear Para os turistas também Enfrentar o que a gente enfrenta o dia a dia Está certo? Essa é a minha opinião Valeu, pessoal Porra! Bata o bato do cu Essa porra de foda do FIFA Foda do FIFA é a cabeça do... Do jeito aqui, olha Está horrível, velho Essa merda Olha a minha cara de trânsito Olha, deixou doido Horrível Quem conhece, quem é daqui Sabe que conhece a via da... A via da Caxangá Meu Deus do céu Estou na lei que está terrível Todos os dias eu tenho que enfrentar o trânsito Ali na Caxangá Para ir para a faculdade Meu Deus do céu Se não sair com uma hora antes da aula Eu não chego cedo não É o testemunho Horrível, horrível, horrível Se o cara for sem andando Dependendo de onde você for Chega antes do que pegar carro Boto, ônibus Medo agora chovendo Tem que ir de navio, canoa, barco, né? E tem que ter canoa aqui também em Recife, meu Deus do céu E com um dia de chuva feito hoje Uma merda, velho Você tem que ir nadando Ou aprender a voar ou ir nadando Nas duas vezes, velho Não é não, Jô? Eu... A barata é louco, velho Fala lá, rapaz Fala lá, o que? Fala lá, o que eu ia falar? Tu não anda não, é? Anda a pé De carro Então, e não tem trânsito para carro, não? Não tem trânsito Tom E... Que bonitinho que eu quero dar Tá uma merda Tá horrível, tá horrível Ai, meu coração vou morrer Então é isso aí Semana que vem tem mais Eita, porra Eita, porra Fui, velho 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 Fui, velho